Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, o Lucamarca tem dito essa semana, né? Falado que tá tão difícil pra ela, né? Cuidar das coisas dela e ter que ficar no Brasil. E ela tem coisa pra fazer em Orlando, né? Mas ela é mãezona e não quer deixar a Vanessa aqui só, né? Porque a Camila tá dando rumo pra vida dela, né? E o pai não importa com ela. Deixar que a Vanessa sozinha ela não vai, né? Mas eu acho que a Vanessa tá bem madura pra ficar agora junto com a mãe. Engraçado, né? É tão amiga do pai, é tão amiga da amante, são tão juntos, né? Pra agora que tá precisando, nenhum dos dois dá a mão pra ela. Tem que ser a Zilu, né? Essa menina tinha que pegar esse exemplo aí, pensar bem, né? E ver que esse pai dela não tá com nada, né? Nas horas que ela mais precisa, o pai dela tá lá pra fazenda lá, né? Curtindo lá, não quer nem saber, né? Eu, se fosse a Zilu, deixava essa menina fazer o que ela quisesse. Voltar com o dado, ficar com o dado e se virasse, né? Porque ainda vai acabar ainda a Zilu ser na ruim ainda por estar ajudando ela, né? Essa Vanessa, ela é ingrato, ela... Tudo pra ela é, se for conveniente pra ela, da hora que não é mais, ela, ó, manda embora, né? E confiou demais no traço lá, no pé de chinelo, né? Achou que ele queria ela, achou que era amor. Ah, é um amor do passado, né? Achou que era amor, que tava... É... Ia dar certo. Essas mulherzinhas não sabem de nada da vida, não. Elas é muito... É... Inexperiente, né, gente? Depois fala que... Sabe tudo, sabe tudo. Ela não sabe, não soube nem tudo lá que tava acontecendo lá. Quando ela foi largar o marco pra ficar com o dado, ela nem mediu as coisas, né? Ficou tudo na safadeira, igual o José fez. O negócio era cama também pra ela, né? Agora vim expor de novo, mais uma vez, dizer que ela não é o que a gente viu. Pra mim é muito mais, muito mais do que eu vi ali. Então a raiva desse negócio de fazer coisa errada, depois vim justificar, não vai colar de jeito nenhum. Esse povo do Fantástico também não tem o que fazer, não. Não tem muita coisa pra mostrar aí. Ficar se ocupando com gente que não... Pessoas que não aparecem, né? Que a Vanessa não aparece. Não é notícia mais assim pra ninguém, coisas boas, né? Só quero ver agora. Porque nem um e nem outro, né? Deve que o Marcos Boas deve estar achando o máximo, né? Largou o certo pelo duvidoso. Agora fica aí na Rua da Amargura, né? Vai depender do... Mais uma que vai depender do Zezé agora, né? Mais uma. Que vai ter que andar unido com ele, aceitar tudo, porque senão, né? Igual ele falou. Ele falou que dá pensão pra eles até hoje. Eu acho que é um absurdo. Diz que até hoje dá pensão pra eles. Pra eles não, porque o Igor... Gente, o Igor é uma pessoa que ele... Você vê que é menino daquele jeito lá, mas ele é... A natureza dele é... É bem rígida, viu? Ele é bem decidido. Quando ele fala uma coisa, aquele pronto e acabou, né? Então, ele disse que dá pensão ainda pra eles. Coisa que eu duvido, não dá nada. Acho que não. Se dá, é muito pouco, né? Muito pouca coisa, né? Então, agora a Vanessa Camargo vai ter que ir lá, pedir pro pai dela pagar uma mesada pra ela boa, pra ela se virar, né? Ele tá morando na casa da mãe, na mansão da mãe, nunca caçou o lugar dela, né? E esse povo, quando larga do primeiro, assim, do segundo... Igual a Vanessa largou o Marcos, a Zé largou a Zilu... Esse povo, assim, na hora que as coisas caem na real, assim, sabe? Aí eles vão ver o que eles perdeu de bom na vida, né, gente? Eu tava olhando essa foto aqui, essa foto aqui, ó... Nossa, é tão bom ver os dois assim, né, gente? Olha, como nasceu um pro outro, né? Olha só. Eu achei essa foto tão linda, tão linda. Essa foto dos dois aqui, você... Nossa, mas que gracinha. Coisa mais linda, né, gente? Olha como esse casal era. Olha só, você vê um nasceu pro outro, né? Você vê a elegância desses dois aqui. Chegar uma vibra, chegar uma cobra caminando, né? E fazer tudo que ela fez. Depois quer ficar aí, sentar em cima do rabo e quer ficar falando mal da vida, falando dos outros, que... Propagando mal. Vai criar vergonha na cara. As amantezinha dela que manda pra ela os prints, continua mandando. É bom ela ouvir mesmo, né? Porque acho que ela nunca teve ninguém pra falar pra ela o que é errado, o que é certo, né? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.